Tem algumas perguntas que elas se repetem com alguma frequência por aqui, então acho interessante fazer um vídeo com algumas delas, para ver se eu consigo tirar a dúvida de todos de uma vez só, vamos lá. Ok, Blaise Guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e hoje é dia de fazer mais um vídeo aqui, um vídeo um pouco diferente do que eu normalmente faço, hoje eu vou responder algumas perguntas bem interessantes aí de vocês, eu pretendo fazer esse vídeo aqui ao menos uma vez ao mês, para poder responder essas questões que aparecem com uma certa frequência aí, e eu acho que merecem ser registradas em vídeo, beleza? Então já aproveita para comentar aqui nesse vídeo também, as perguntas que vocês quiserem que eu responda aí no próximo vídeo desse aqui que eu fizer. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí para poder acompanhar os vários conteúdos que eu posto por aqui, sempre relacionados a jogos de tiro, e se você já conhece o trabalho por aqui, então considere se tornar um membro do canal, ok? Por apenas R$ 7,99, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo de membros do WhatsApp, e aí a gente vai poder trocar uma ideia de uma forma mais direta, né? Nem sempre dá para eu responder tudo por aqui, mas lá a gente tem um contato mais rápido diariamente, beleza? Além disso, tem vários outros benefícios também, é só você clicar aqui no link seja membro, e aí você vai ver todas as vantagens e tal, beleza? Dá uma olhada aí, e vamos que vamos. Então, senhores, vamos lá dar uma conferida nessas perguntas aqui. A primeira pergunta aqui vai ser a pergunta do Yutro, e ele pergunta aqui quais os livros do Tom Clancy que eu recomendo. Beleza, vamos lá então, eu acho que existem duas boas portas de entrada para as obras do Tom Clancy, que seria no caso o Caçada, Outubro Vermelho, que é um livro incrível aí, mas você pode começar também pelo Sem Remorso, ok? Acho que ele tem até um ritmo mais dinâmico, inclusive acho que você lendo o Sem Remorso vai dar vontade de ler o Caçada, Outubro Vermelho. Recentemente, inclusive, o Sem Remorso virou filme aí, uma adaptação da Amazon, acho que vocês devem ter visto, assim como o próprio Caçada, Outubro Vermelho, tem também outros livros do Tom Clancy que viraram filmes, como foi o caso dos Jogos Patrióticos e o Perigo Real Imediato, além, claro, do A Soma de Todos os Medos, que é até mais recente e virou filme aí, vocês devem ter visto. Mas, de qualquer forma, comecem aí pelo Caçada ou pelo Sem Remorso, beleza? Inclusive, vou deixar os links deles aqui no primeiro comentário fixado, e aí vocês podem dar uma olhada lá, caso queira, tá com descontaço, inclusive. O The Outsider, ele perguntou aqui se eu tenho algum filme de guerra favorito e se eu poderia recomendar algum. É uma pergunta bem difícil essa aí, porque são tantos, né? Aqui de cabeça, deixa eu ver o Resgate, Resgate Soldado Ryan, Falcão Negro em Perigo, Lágrimas do Sol, 1917, que eu até reassisti esses dias aí, Guerra de Heart, Dunkirk, Códigos de Guerra, Até o Último Homem, Guerra ou Terror, Soldado Anônimo, enfim. Pode procurar todos esses aí, que você vai gostar bastante, se você curte esse estilo aí. Vou colocar a capa de todos eles aqui na edição, pra poder facilitar a procura, ok? Uma outra dica que eu posso dar também é que vocês me sigam lá no Instagram, porque lá eu dou várias dicas de filmes nesse estilo. Segue lá. É o mesmo nome aqui do canal. Próxima pergunta aqui é a pergunta do Diego Moreira de Andrade. Tá sempre por aqui, satisfação enorme, guerreiro. Ele tá falando aqui, fala, Ruff, você tem ou pretende fazer o procedimento para a concessão do CR, pra se tornar um CAC? Vamos lá, então. Interesse eu tenho, né? Mas eu acabei não priorizando isso nos últimos anos, tava mais focado em outras questões aí. A gente sabe que o governo Bolsonaro acabou tornando mais acessível, inclusive calibres que a gente não tinha acesso antes, como é o caso do 44, 45, 357, que inclusive eu acho até difícil que eles continuem disponíveis no mercado em 2023. O mais provável é que a esquerda, que agora está no poder, né? É mais provável que eles voltem aí à época das armas de 400 joules aí. No caso 22, 32, 38, 380. E com certeza deve dar uma dificultada também nesse acesso. Não é uma pena, mas é uma nova realidade. De qualquer forma, eu vejo que tem muita gente falando em proibição e tal. Acho difícil que seja proibido, mas acho que o acesso vai ser sim dificultado. Vamos dar uma olhada aqui na terceira pergunta, é do... Ah, aborto espontâneo, meu Deus. É cada nick, né? Enfim, ele tá perguntando aqui se eu pretendo trazer mais FPS em 2023, beleza? E a resposta é sim, eu vou continuar trazendo. Vou trazer mais Tarkov, vou trazer mais Red or Not, vou trazer mais Arma, Reforger e vários outros aí, conforme forem sendo lançados. Vamos dar uma olhada aqui na próxima pergunta, pergunta do Roma Duke. Ele tá dizendo que, olá William, primeiramente queria dar os parabéns pelos vídeos de qualidade. Ótimo conteúdo, valeu guerreiro. Beleza? Show de bola. Ele tá dizendo que gosta muito de Sniper Elite e Ghost Recon. E aí tá perguntando se eu poderia indicar outros jogos nesse estilo, né? Jogos em coop nesse estilo aí. Que venha 2023 com mais vídeos de qualidade pra nós. É isso aí, vamos que vamos. Então, ele não deixou muito claro aqui se ele é dos consoles ou se é do PC. Se ele for dos consoles, tem aí o DayZ, tem o Arma Reforger. No caso você não tenha jogado ainda, vale a pena dar uma olhada. Eles não são exatamente iguais ao Sniper Elite e ao Ghost Recon, porque eles não têm campanha. Mas em relação a gameplay, eles são muito bons. Em alguns aspectos, melhores inclusive, né? E aí se você for dos PCs, aí já tem uma variedade bem maior, né? Só que aí tem uma outra coisa também, porque a maior parte dos jogos do PC nesse estilo são FPS. Mas aí tem o Ground Branch, tem o Ready or Not, tem o Arma 3. Enfim, tem muitas opções. Vamos dar uma olhada aqui na próxima pergunta. A gente tem uma pergunta aqui do Vinícius Mendonça, né? Ele tá perguntando aqui... William, você já serviu ou pensou em servir? Salve dos Fuzileiros Navais, Turma 1, D18. Beleza, show de bola, satisfação enorme. Tem você por aqui também, Vinícius. Então, eu não servi. Eu fui dispensado, né? Fui lá, me alistei, normal. E eu não servi por excesso de contingente. Acabei meio que me desentendendo lá também, com o cara que tava gerenciando o pessoal que tava no pátio. Mas findou que eu acabei não entrando, né? Naquela época era uma outra situação também. Naquela época eu também não tinha lá muito interesse. A gente é mais novo, é mais complicado essas questões, né? E aí eu vim me interessar depois, né? Um tempo depois é que eu vim me interessar aí pelo militarismo e essas questões. E aí também decidi não entrar, não tentar nenhum outro tipo de concurso desse tipo. Mas tenho sim um grande apreço por tudo relacionado ao militarismo. Eu leio bastante, me informo, tô sempre inteirado aí em relação a essas coisas. Tenho muitos amigos que são de dentro, familiares e tudo mais. Então, tô sempre, digamos assim, inteirado com o que é que acontece, né? Tenho informações privilegiadas, digamos assim. Vamos lá pra próxima pergunta aqui, que é a pergunta do Alan. Mais uma vez, o Alan também tá sempre por aqui. Ele tá perguntando, na sua opinião, com sucesso do modo DMZ, do Warzone, A comunidade deveria dar uma chance pro Frontline, caso o projeto fosse reaberto. Então, é primeiramente que eu acho difícil que ele seja reaberto, né? Segundo que, olha só, né? Ironicamente, a gente tá vendo um modo que é mais ou menos parecido com o que era o Frontline e que tá fazendo sucesso. Veja só, né? Parece que a Ubisoft não tava tão errada assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Frontline, ele tinha, sim, alguns problemas. E o principal deles era a questão da câmera. Como o Frontline ia sair, eu acho que não faria sucesso. Então, assim, inclusive eu fiz vídeos aqui falando sobre isso, né? Que o problema do Frontline não era exatamente o modo dele. Era como ele tinha sido feito. Eu fiz até um vídeo, que foi o mais recente, que eu fiz sobre o Frontline, dando sugestões que a própria comunidade tinha dado pra que o Frontline, ele, digamos assim, ele ficasse mais aceitável. Mas aí a Ubisoft acabou deixando pra lá, tentou, né? Eu acho uma pena. Próxima pergunta aqui é do Bernardo. Ele tá perguntando o que é que eu penso do Splinter Cell Remake agora. Então, eu acho que o Splinter Cell Remake, eu acho que vai ser um jogaço. Sinceramente, eu acho que vai ser muito bom. Acho que a Ubisoft vai dar uma caprichada boa. Eu tenho mostrado muito informação de bastidor, entrevista, bate-papo com os desenvolvedores aí. Pessoal super apaixonado pela franquia, que tá trabalhando nisso. Eu acho que esse jogo vai dar muito certo. Inclusive, eu acho que esse jogo vai ser o jogo que vai colocar a Ubisoft de novo, sabe? No mercado, digamos assim, né? Vai voltar a velha Ubisoft ativa. Um jogo que as pessoas vão voltar a elogiar e tudo mais. Eu tô botando muita fé nesse jogo, sinceramente. Próxima pergunta aqui é do Fábio. Ele tá perguntando aqui quais as chances de aparecer um novo jogo Stealth em terceira pessoa no nível de Splinter Cell e Metal Gear Solid. Essa aqui é mais uma questão que eu respondi recentemente num vídeo. Foi nesse vídeo aqui. Nesse vídeo, basicamente, eu falo aí sobre um vazamento de informação de um jogo da Sony. Provavelmente deve ser exclusivo aí. E o foco desse jogo vai ser exatamente uma, digamos, uma mistura do Splinter Cell com Metal Gear, né? A gente sabe o quanto essa série Metal Gear fez sucesso nas plataformas da Sony. Então, muito provavelmente, eles estariam aí interessados em trazer de volta alguma coisa mais ou menos nesse estilo. Mas vai ter sim. E agora, em 2023, com certeza, a gente já vai ter novas informações sobre esse projeto aí. Pode ter certeza que eu vou trazer tudo aqui, ok? Então é isso. Como eu já falei no início do vídeo, comentem aí embaixo outras questões que vocês tenham aí para que eu possa trazer em outros vídeos. E como eu disse, eu tô pensando em trazer pelo menos uma vez por mês esse formato de vídeo aqui, respondendo algumas perguntas. Ok? Então é isso. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão.